1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3 3 4 Não é o que você se vê, o meu nome é o que você está. Não é o que você está, não é o que você está. Aplausos